Oca da Pintura Bonita, como é que você se inspirou? Hoje é uma aula para todas as idades e também para todo mundo. Mesmo que não tenha habilidade, eu falei, poxa, eu gosto tanto dessa aula de abstrato, eu vou levar para a Tati hoje. Todo mundo em casa vai conseguir executar uma pintura bonita. Todo mundo. Então, eu queria dar as dicas iniciais para depois a gente colorir. Todas as telas que vocês estão vendo na mesa é um abstrato referencial que eu tirei dessa ideia aqui, que é um calendário até japonês. Que legal. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fotografar alguma coisa, sua casa, jardim, férias. Uma paisagem bacana. Sim, e fazer a abstração das imagens do referencial que vocês mesmas podem ter fotografado. Isso por ali, Aninha? Pode. Olha que legal, gente. Então, a partir dessa foto, que era um calendário que ela tinha, ela gostou dessa imagem, a partir desse trabalho, ela criou essas telas. Então, a gente vai abrindo a imagem, olha, e agora a tela aqui pertinho, você vai ver, nossa, Tati, é verdade, realmente lembra. Então, reparem nas cores usadas, a escolha da cor, cada elemento, ela foi usando como referência essa foto. Esse trabalho. Por isso que eu comentei, Tati, que qualquer pessoa pode fazer. Eu vou explicar aqui, através dessa imagem aí, como que vocês vão abstrair as formas. Porque o abstrato não é simplesmente você jogar e fazer qualquer coisa, rabisco. Você vai ter a sua referência e sempre que você olhar para aquele abstrato, você vai lembrar qual foi a sua referência. Então, esse aqui é o referencial, existe o abstrato lírico. Tem vários, né? Tem vários, mas esse é o referencial que a gente vai fazer hoje. Então, a pintura abstrata, referencial. Tá. Como começar? Começamos assim, aqui eu coloquei em volta da tela, coloquei uma proteção, porque é uma tela painel, para fazer um passpaturo. Tá. A gente vai trabalhar com um pincel de cabo amarelo, de cerda, que é bom para a tela, tá? E vamos trabalhar com tintas acrílicas, podem ser as decorativas ou podemos usar as de bisnaga também. Então, aqui meu amigo vai me dar uma acompanhadinha aqui na... Os queridos já, já. Já, já. Vem para cá, já, já. Vou até virar um pouquinho, tá? Isso. Não vai te atrapalhar assim? Não. Posso deixar? O importante é o nosso público aí, tá vendo. A imagem e os planos. Vamos começar dividindo os planos. O que que eu vou pintar primeiro? O plano de fundo, que é esse azul. Depois vem o plano da montanha, que é esse tom de lilás. O plano de verde, que é aqui, nessa área. Depois vem esses dois outros planos, o azul e aqui a árvore e o laranja aqui, esse efeito das flores. Então, no fundo, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. A gente começa passando o pincel no gel pra matizar, que ele retarda um pouco a secagem da tinta, pra dar tempo de a gente pincelar. Sempre tira o excesso, papel toalha aqui do lado. Se quiser tirar bem o excesso, faz esse movimento. A gente vai trabalhar com o azul, lembrando que o tom de azul, ele é sempre mais escuro na parte de cima, porque é a profundidade do universo, tá? Depois, à medida que ele vai se aproximando da terra, ele vai ficando um azul mais claro. Então, a ideia aqui é fazer esse azul profundo inicialmente, fazendo movimentos. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abstrair os planos. Vou dar um toquezinho de matiz com branco. Voltei aqui a pegar um pouquinho mais de gel pra matizar. E a gente pode fazer aqui um movimento de vai e vem e o degradê da área aqui, do primeiro plano da nossa... Se melhorou, Jajá? Não fica só a mão. Fica só a mão aparecendo, né? Vamos mostrar aqui a pintura. Ó, movimentos circulares, cobertura de tela. Movimento de vai e vem. Distribuição da tinta, tá? Vocês notaram que a gente tem várias opções. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar agora com essa forma aqui, que vai ser a interpretação da nossa montanha. Aqui, olha, vou interpretar dessa forma. Tô fazendo bem rápido pra dar tempo de passar pra vocês todas as dicas. Eu tenho aqui uma forma triangular. Tá dando pra ver, Jajá? Tá, certinho. Ótimo. Vou agora pra um outro plano que eu quero abstrair, que é esse plano verde. Eu tô usando o mesmo pincel, ó, limpando o excesso. E posso entrar com a cor verde direto aqui. Jogo do lado e posso fazer outras formas. Cada vez que vocês abstraírem um referencial, vocês vão fazer uma coisa diferente da outra. Tá? Aqui, verde. Que legal acompanhar ao vivo, porque a gente tá vendo todas as etapas. Tintim por tintim, né? Isso. Tem muitas pessoas elogiando aqui nas redes sociais, Aninha. Perguntando se você tem Instagram ou só Facebook. Tem Instagram também? Só Facebook, por enquanto. Só Facebook, tá, gente? Olha, gente. Pra todo mundo fazer, não tem... Não precisa ter exatamente habilidade na pintura. Basta ter sensibilidade. Ó, vou entrar com um pouquinho de branco. E posso fazer essa área aqui, ó. Já, já. Vou interpretar essa área aqui como se fosse algo circular. E depois, dois círculos aqui, dois aqui. Nessa área aqui, eu já vou fazer diferente das outras propostas. Eu vou fazer esse movimento. Pincel chato, de cerda. Vocês podem notar que, como ele se comporta bem na tela. E com um pouquinho de gel pra matizar. Tá aí nosso círculo. Um círculo. Outro aqui, dois mais dois. Que é o outro plano. E uma coisa gostosa também, que eu vejo, é que sempre que a gente olhar pro abstrato, nós vamos lembrar da referência de onde nós abstraímos as formas. Então, eu vou fazer mais dois círculos aqui. E mais um aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais escuro. Olha só, gente. Quem vê o abstrato, não vai saber qual foi a referência. Mas você que pintou, nunca vai esquecer. A gente já tá aqui com três círculos. E limpar o pincel. Vou até trocar de pincel pra pegar um pincelzinho mais, pincel mais limpo. Vocês podem, em casa, quando tem, pode lavar. Peguei até um formato chanfrado pra trabalhar um pouco mais traço. De novo, umedeço aqui no gel. Esse gel ajuda muito no verão, gente. Porque é muito calor. E o pessoal aí do Norte, Nordeste, Dona Adileuza, grande amiga. Adoro você, Tati. Beijo, Dona Adileuza. Beijo pra todos do Norte e Nordeste. E Sul, Centro-Oeste. Que tarde gostosa estar aqui com vocês. E uma coisa que eu adoro fazer, abstrato. Você sabe que começou no século XX, no início do século XX. Tipo assim, uma forma de agressão ao figurativo. Gente, olha, já tá ficando interessante, né? Eu vou levantar isso um pouquinho também. Ó, gente. A menor, feita ao vivo a pintura. E aí, a figura, que a Ana usa como referência. A gente pode até já começar a mudar ela de posição. Tipo, nossa, o que será que é isso, né? Mas nós vamos sempre saber que foi de uma paisagem. Bom, aqui eu já tenho esse azul. Eu vou ampliar um pouco esse azul pra cá. Tá? Tô usando o pincel de cerda, chanfrado. Vou jogar aqui. Tenho certeza que agora vocês vão sair fotografando, criando aí uma referência. Depois é só pegar tela. Uma tela-painel, porque já economiza em moldura. Tinta e sensibilidade. Começar a curtir aí, abstracionismo. Essa área, então, é a área onde vai a árvore. E também a área... Veja só. Se vocês tiverem dúvida, as cores que usar, natureza nunca se engana. Então, olha que choque aqui, o tom de laranja avermelhado, né? Bem, quase vermelho. Em contraste com azul, com verde. Mas nós vamos, então, começar o fundo com laranja. Esse daqui é um formato pituá. De cerda também. Ele serve pra estêncio, pra cobertura. Mas na tela também é muito importante. Se vocês sentirem que o amarelo está ficando muito esverdeado, dá um tempinho, deixa secar essa outra área e depois continua a pintura. Tá? Então, aqui eu vou só dar uma matizada. Primeira etapa concluída com sucesso, né, Aninha? Agora a gente dá, então, continuidade às dicas de pintura. Vamos lá. Então, aqui nós paramos no amarelo. Certo. Certo? Você matizou um pouquinho ali com verde, né? É, na verdade, o verde aconteceu pelo azul que tá úmido ainda embaixo. Que aí ficou o amarelo, né, com o azul, dá o tom de verde. Tá, mas como eu vou trabalhar agora com o vermelho, eu vou colocar primeiro na base, pra manter o tom bem vivo. E outra coisa também aqui, pra gente comentar, que a gente tá acompanhando formas. Vocês notaram que a gente tá usando o círculo, o retângulo, né, o reto. E aqui eu também vou manter essa proposta como um semicírculo. Tá, eu vou virar um pouquinho, porque eu vou jogar aqui, gente, eu vou jogar o amarelo pra cima, pra ir clareando agora. E esse efeito, ele dá uma texturinha diferenciada, que eu quero uma textura diferente aqui, pra se aproximar da minha referência, que é o jardinzinho aí de flores. Tá, se eu fizer um movimento, é, a pincelada direta, eu vou ter um matiz mais perfeito. Mas assim, com batidinhas, eu tô fazendo uma textura. Vai em frente, aqui. Tá aqui, nossa referência. E agora eu vou fazer, deixa eu pegar um pincel. Esse daqui é de filamento sintético redondinho. Vamos umedecer. E eu vou, eu não vou usar a figura da árvore. Eu vou interpretar, abstrair alguma coisa dessa árvore. E, pra criar formas, eu vou usar alguns caracóis, que seria o que eu estou absorvendo daqui. Então, eu vou usar, eu posso usar o amarelo mesmo, com um toquezinho de verde. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui na tinta, pra ficar mais líquida. E a minha interpretação da árvore vai ser alguns caracóis. Que são os galhos, que ela é um galho, vocês podem notar que não tá tão cheia de folhas. Eu tô retratando aqui, então. Tá? Que legal essa dica de hoje, né, Ana? Sim, é uma aula, gente, que a gente passa pela faculdade, pelas escolas também. Falando um pouquinho do abstracionismo, né, da era dos ismos. Então, às vezes, a gente tá pintando e não sabe o que tá pintando. Então, vale aqui as dicas. E espero ter a oportunidade de voltar pra dar mais aulinhas aí. Com certeza! E eu espero que você volte logo, viu, Ana? Ai, tô com saudade da minha turminha. Olha que lindo, depois daqui a pouquinho eu subo novamente. Tá, a gente tem mais alguns... Figura de referência. Temos mais três minutinhos, dá pra fazer a nossa rosinha. Vamos, Ana? Ah, sim, a rosinha de sempre, né, pra minha turminha, pra finalizar. E aqui, nosso abstrato referencial. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu sempre dobro um lado pra ficar fácil, não demorar. Segura essa em perninha, eu vou levantar essa também. Olha lá, gente, então, a figura referência e a pintura. Gostado? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou muito legal. Vocês podem fazer umas telas bem grandes também, pra dar impacto. Então, tá aí. Aqui a gente tem as outras telas também, todas, a gente vai abrir imagem, ó. A Ana Guimarães fez, usando, então, essa imagem como referência. É legal quando a gente compara, né? Olha, olhando ela e olhando as da mesa, ó. Nossa, Tati, é verdade, tem algumas coisas em comum, né? Justamente porque essa é a referência. Vamos fazer a flor pra finalizar? Vamos. Vou pôr ela aqui, Tati. Tá, põe aí. Eu faço muito isso também, quando eu viajo, que eu vejo paisagens aí, eu acho... Isso eu vou pôr aqui em pé, posso? Isso, pode. Vou abstrair essa imagem aqui. Mais uma. Mais uma. Bom, gente, com carinho, a nossa rosa gestual. Essa é sucesso. É, essa daqui sempre eu faço nos últimos momentos, tá? Pincelzinho chanfrado, é aquela gestualidade. Dupla carga, pode ser amarelo com branco, pode ser amarelo com vermelho, tá? Dá uma mescladinha aqui pra ver qual é a luz que vocês têm na ponta. E aquele movimento de fundo das pétalas. Eu tô voltando com... Vamos clarear um pouquinho mais aqui a parte de cima. O branco tá um pouquinho seco. O miolo. Fecha o miolo. Pétala, pétala, abre essa pétala, que é a pétala de baixo. E vai fechando com luz, com movimentos, criando efeito. E vamos pro pincel chato agora, pra dar um toquezinho aqui numa cépala. Desce com cabinho. Joga umas cépalazinhas pra dar um efeito. Deixa eu pegar esse outro aqui, pincel. Vou aqui no verde, com um toquezinho de branco, um toque de amarelo, que pode ser. E joga a luz pra fora, aperta o pincel, traço, volta e traço. Aí a gente faz folhas. E vai de novo. Isso. Olha que espetáculo. Ana, sou sua fã, viu, Ana? Ai, obrigada, Ana. Olha, gente, que ela faz uma rosa, uma flor de dez minutos, dez minutos não, em dez segundos, quinze segundos. Aqui. E pra finalizar, a dica, como fazer folha, olhando pra frente, olhando pra Tati aqui, ó. Olhando pra vocês. Letra V. E ilumina, tá? Ilumina. A letra V vai sair aqui, então o cabinho de trás da folha já tá aqui, tá? Eu encosto aqui, abro e faço um biquinho. Encosto aqui, abro e faço outro biquinho. Aí a gente tem uma folhinha olhando pra frente. Bom, gente, pelo tempo, hoje foi só uma dica bem rápida. Rendeu bem, Ana. Só pra deixar. Teve pintura em tela, teve flor. Teve. E o carinho de vocês, que é sempre muito importante. Um botãozinho também pra fechar. Arrasou. Muito obrigada. E fechou com chave de ouro. Tá aqui, minha amiga, ó. Ana Maria Guimarães, telefone da nossa professora está no vídeo. Quem quiser falar com a Ana, anote. E lá no Facebook, vocês podem procurar também o perfil da Ana, tá bom? Ana Maria Guimarães. No Instagram ela ainda não tem. Tchau, providencia, Aninha. O pessoal tá pedindo ali. Tati, eu não tenho Instagram. Vai criar um, tá bom? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Parabéns pelas peças. Adorei. Estava com você. Até mês que vem. Obrigada, gente.